O dia para esses motoristas foi diferente. Eles participaram de mais uma edição do Comando Saúde, realizado pelo Posto Nortão, em parceria com a Polícia Rodoviária Federal, DETRAN, Secretaria de Saúde, Unimed, Eucatur, além de outros parceiros, que ofereceram aos motoristas de veículos de grande porte um café da manhã especial, dinâmicas, aferição de glicemia, pressão, ICM, testes rápidos de HIV, sífilis, hepatites, tudo isso em comemoração ao dia de São Cristóvão, padroeiro dos motoristas, sendo uma homenagem também pelos 90 anos de atividade da Polícia Rodoviária Federal. Porque o motorista, normalmente, não tem tempo para parar, para fazer um corte de cabelo, para fazer um exame, então a gente oferece esse serviço, que é o mínimo que a gente pode estar fazendo por eles. O nosso objetivo é aproveitar esse momento que eles estão dispondo, para levar para eles alguns itens necessários, que eles têm que sempre observar com relação à saúde, a questão da glicemia. Na programação, houve uma bênção especial pelo dia de São Cristóvão, padroeiro dos motoristas. A importância de cuidar da vida no trânsito, seja onde for, nas ruas, nas rodovias, nas estradas, no sítio, na cidade, a gente também tem outro Cristóvão, carregar Cristo, isto é, levar a vida para todos. A Eucatu forneceu um veículo exclusivo para a realização dos exames de audiometria e acuidade visual, exames que necessitam de um ambiente fechado. Gideon Deiro está na profissão há 15 anos e demonstra paixão pelo que faz. É muito importante, no meu ver, como motorista, é uma data que valoriza o motorista, então, para nós, é muito gratificante. Os motoristas percorrem uma média de 700 quilômetros por dia, totalizando aproximadamente de 10 a 12 horas de estrada. E se calcularmos bem, não sobra tempo para cuidar da saúde e nem muito menos do visual. É difícil, viu? O tempo é muito curto e o tempo que a gente tem, a gente passa com a família, então, o tempo para cuidar da beleza, assim, é bem difícil. Atendimento 100%, eu fiz a pressão, o exame da cricose, agora eu vou fazer exame visual e auditivo, e eu estou 100% assistindo a benção do padre, que isso é essencial, e estamos na luta, hein? Graças a Deus. Graças a Deus.